Bom pessoal, voltando aqui, mais um vídeo Dessa vez a gente vai lá comprar o nosso carro, cara É, eu vou lá comprar o nosso carro Já tirei o uniforme ali Eu vou ver se tem alguém aqui fora, cara Vou dar uma carona, velho Se não eu vou chamar mesmo o Uber, cara Pior que agora Eu não sei se eu tenho que estar com o dinheiro na mão, cara É, acho que eu vou ter que estar com o dinheiro na mão Eu vou ter que ir no banco E depois na agência Então eu vou ter que chamar o Uber mesmo, cara Opa, é Uber? É Uber Ah, é sim, tio Ó, eu tenho que ir em um banco Aí depois ele me levar lá na loja de veículos Estou, concessionário, área Exatamente Show Esse carro em si aqui é massa, hein, velho É da empresa esse carro? Sim, da empresa o carro Esse amor passou a mil É, rapaz, tá indo atender alguém Sempre Sempre Tá muito crime menor nessa cidade, cara É, eu tava fazendo o trabalho até agora Acabou meu turno Aí eu tirei o uniforme já Pegar um carrinho, né, velho Comprar um carrinho, pô Começar show É, boa, né É, boa, né Deixa eu pegar o money Tem que comprar aquele fuscão, né, velho Fuscão? Pô, eu recomendo, cara Dependendo de quanto você tem Comprar um Um Peugeozinho, pô Aqui a gente, a gente já tá comprando um fuscão, velho Precisar de qualquer coisa aí eu dou uma ajuda, pô Tranquilo Mas, tipo, o Peugeot, cara Como é que é o Peugeot? Cara, o Peugeot, ele, pelo custo dele Ele pega até que uma quilometragem legal E ele é barato, velho Ele é nove mil, pô Nove mil? Nove mil, pô Será? Vai todo mil money, velho Nove mil, hein Você tem quanto aí? Tô com seis e quatrocentos na mão Pô, tá tranquilo, pô Pera aí Ô, louco, cara Vai me arrumar lá, velho Ô, porra Entrei no carro do cara Sai, caralho Ô, louco, cara Vai me arrumar o dinheiro ali, velho Se pá, dá até pra tirar carteira depois, hein Ô, louco, hein Esse é o Uber mais solidário que eu já vi aqui, hein, cara Aí sim Tá tranquilo, pô Agora vai sair aquele Peugeot, hein Dá pra começar a show, fazer uns trabalhos, pô Qual o trabalho que você recomenda fazer aqui, cara? Cara, é um trabalho legal ou legal? Vamos com legal primeiro Trabalho legal, cara, eu recomendo você fazer um... Um diamante ou... Um diamante, né? Um diamante, né? Um samu tá dando pouco por 20 minutos, cara Acho que caçador de diamantes tá legal E legal que traga o craque Pode crer Porra, craque tá dando dinheiro, velho Craque... Mas tipo, o diamante tem que ter carro meu Igual o Peugeot Ou tem que pegar da... Da missão, ó Oi? O carro lá... Pra fazer, tipo, o diamante Eu tenho que ter meu carro mesmo? Ou tem carro próprio? Deu pra entender? Não, não Deixa eu entrar no carro, acho que é porque eu tô fora do carro Tipo... A missão do diamante, tá ouvindo agora? Sim, sim A missão do diamante é... É o carro próprio? Ou a empresa da... Você vai lá na... Você pega o trabalho Passa dois diamantes Aí você vai na mineradora Aí você pega o diamante O bonde tá com o carro Que você pode guardar diamante na... Na mala do carro E pegar o corpo também, né? Nos pulos Aí você vai pro processo diamante E... E vem diamante, pô É um carro próprio seu, tranquilo Ah, então beleza Valeu aí, velho, pela dica E valeu pelo dinheiro aí, hein? Ah, tranquilo Falou, velho Qual seu nome mesmo? Oi? Qual... Qual é o seu nome aqui? É Thiago Aí sim, valeu aí, Thiago E o seu... E o seu nome? Meu, meu é Tonhão, velho Tonhão da Sil Oi, Tonhão Tonhão da Sil Canto é coisa, só chamar lá, hein? Tô, show Falou, velho Valeu Aí sim, velho O cara deu um dinheiro ali que... Que dá pra gente pegar nosso Peugeozinho, velho Falou que um Peugeozinho é bom Então vamos pegar o Peugeot aqui, cara De vez em quando dá umas travadinhas assim, cara Porque tá baixando as coisas do servidor ainda Tem muita coisa pra baixar Ali, ó Peugeot 206 É isso aqui que ele falou, hein? Vamos pegar esse Peugeot aqui então, velho Comprei o Peugeot Aí, ó Possuídos Peugeot Eita, nóis Ó o nosso Peugeot aqui, fi Agora a gente tem que dar uma tonada, hein? Vamos dar uma tonada nele, hein? Vamos ter que ir lá no Alvo Santos, cara Deixa eu fazer uma coisa melhor, cara Vamos ver com o mecânico Parece que o mecânico, ele também... Ele dá uma melhorada no carro, velho Deixa eu chamar o mecânico aqui Se tiver mecânico, né? Vamos ver aqui Celular Mecânico Vamos ver aqui Equipa Meu Carro Chama o mecânico Bom Pelo jeito não tem mecânico, cara Então a gente vai ter que ir lá no Alvo Santos Deixa eu marcar aqui Cadê Los Santos? Los Santos? Ih, rapaz Onde está Los Santos? Será que ele desmarcou do mapa? Foi pra ter que usar Não, tá aqui Tem uma aqui, mas tinha uma aqui em cima Aquela aqui Tô cedo Bora lá Ela tem que entender que eu tô sem carteira Então se a gente ver a polícia O negócio vai ficar meio sinistro aqui Bora Cai primeiro a pessoa Vamos ver como é que é É, mais ou menos Chegamos aqui Aê, chegamos aqui Na Los Santos Vamos tentar dar uma equipada Bicho, tá dando umas travadinhas Muito sinistro Tem que sair da cidade Aê, porra Vamos ver o que dá pra mexer aqui no carro, hein Spoiler Não dá pra colocar Esse aqui também não Esse aqui também não Acho que aqui vai dar já Aqui a gente pode dar um upgrade Na Meu carro Cara, eu não vou dar upgrade 4 Porque Tô com pouco dinheiro Então eu vou dar 3 E é só o dinheiro que tá na mão Porque dá pra contar Freio e freio Dá pra gente pegar Freio de corrida Transmissão A gente já pode pegar de corrida Tomara que esteja salvando isso aqui, né Vou ter que fazer isso depois de novo Suspensão A gente já pode pegar um bonzinho Armo Cara, vou botar um de 500 aqui Só pra gente aguentar um pouquinho mais de pancada Bumpers Front Não tem isso Lighter Vamos ver o que tem aqui Xenon Um neon Vou botar um neon Não Neon color White Vou botar um neon branco Acho que agora dá pra trocar a cor do carro, né Isso aí Ainda não Esse aqui é o do vidro Mas o vidro não tá mudando ali, cara Então esse aqui não precisa de comprar, não Agora vem a cor Vamos ver como é que fica o cromado Cromadinho O clássico Não gosto de cor clássica, cara Vamos ver um desse aqui É, rapaz Esse pedido ficou massa Mas eu quero deixar meu carro verde Mas é um verde cana E aqui é um verde mais ou menos É morto No rio metálico Caralho Um verdezinho bom, cara Você faz abacate Aí, ó É esse aqui, velho Aí sim Um verdinho Combinando com o cabelo A cor secundária A cor secundária Dá pra mudar? Não interfere em nada A cor secundária Agora a gente tem que mudar as rodas Essas rodas aí tem que pegar um turbo Ih, rapaz Turbo Depois Depois a gente vem aqui e pega o turbo Vamos pegar aqui as rodas Os tipos de rodas que tem Sport Ih, a roda não muda aqui A roda desse carro Não muda Ela Ela é fixa, velho Porra, aí é foda Tem que mudar a cor, pelo menos Vamos ver Porra, nem a cor, cara Que carrinho desgraçado É, cara Acho que só dá pra fazer isso Só que deve deixar o vidro mais escuro Né, esse carro aqui não dá pra mexer em muita coisa não Vai ter que ficar assim mesmo Vamos usar ele um pouquinho Arrumar o dinheiro Tá aí, velho Ele dá pra mexer pouca coisa só, cara Mataram o cara lá, cara Mas eu não estou em serviço agora, velho Estou Estou em folga Porra, aí Ficou mais ou menos o carro, velho Esse carro aqui não dá pra modificar muito Mas a gente pode fazer o seguinte A gente trabalha lá com diamante Arruma um dinheirinho em massa No diamante, né Deixa eu marcar lá Tem que marcar pra pegar o emprego aqui, né A gente A gente Pega o diamante E compra um outro carro melhor Mais equipado, né Tem o Ford Fiesta, velho Que eu já comprei E ele é bom pra caramba Pra pilotar ele Então, esse vídeo vai ficar por aqui, cara Foi um carrinho que a gente comprou aí No próximo vídeo a gente pode A gente vai fazer o diamante Pra tentar arrumar mais money E até A gente vai até fazer um Uberzinho, cara Com esse carro aqui Vou trabalhar de Uber com esse carro Pra gente poder ganhar uma money, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu E falou E falou